Fala galera, Corinthians não conseguiu vencer né galera, 1x0 aí ó, ponte preta, marcou logo no início do primeiro tempo, Corinthians amassou o jogo todo, o jogo todo Corinthians amassando, bola na trave, goleiro fazendo várias defesas, aquele gol hoje estava arrezado, não era para o Corinthians ganhar de jeito nenhum, não sei o que foi que aconteceu, Corinthians chutava, o goleiro defendia, bola batia na trave, bola passava do lado, parece que estava arrezada, a ponte preta já foi com a macumba bem feita lá para ganhar do Corinthians, Corinthians perde de 1x0, se complicou aí né, na chance de classificação, provavelmente se tiver alguma chance agora, só se os outros perderem e ele ganhar os dois jogos, mas está muito complicado para o Corinthians conseguir essa classificação por mata-mata, 1x0, ponte preta na arena neoquímica.